Música Hoje é dia de jogo gente Se tem dia de jogo do Brasil na Copa É dia também de Boteco do Vita Isso aí gente Além de dia de jogo Sexta-feira também Então mais um motivo Pra ser Boteco do Vida Hoje tem Brasil e Camarões Gente Camarões Foi um desafio Um pouco grande aqui Pra eu achar uma receita De drink pra vocês Mas encontrei algumas Características De consumo deles Eles são adeptos Muito de usar o gengibre Nas produções de bebidas Inclusive eles Consomem muito suco de gengibre Tá Então a gente vai Ir um pouco pro lado do gengibre Aqui E eles tem um chá Na verdade lá Que chama de Fullerree Fullerree Que é o nome do drink Aqui que eu liguei Fullerree gin Tá Eles fazem um chá Hibisco Muito com o hortelã Infusionado É muito consumido Lá Tá Então Fazendo uma analogia Que a gente Geralmente consome Aqui A gente consome muito café Muito chá mate Suco de laranja Lá O lado deles É o suco de gengibre E esse Fullerree Tá Então Eu trouxe O suco de gengibre Mais o fullerree Pra cá Tá E vou Fazer o fullerree gin Vou fazer uma versão alcoólica Dessa brincadeira Que eles fazem Né Tanto do suco de gengibre Quanto do chá Hibisco Que eles Consomem bastante Tá Como aqui o boteco do vida A gente vai criar Um drink Baseado Nessa prática Que eles tem Né Então Como eu acabei de mencionar Fullerree gin Vamos usar o nosso amigo gin Né Já vamos começar a montar aqui Porque esse drink É um drink montado Diretamente na taça Tá Inclusive Né Peguei uma taça aqui Com a parte Debaixo aqui Amarela Que remete um pouco Também A bandeira De Camarões Né Vamos colocar aqui 50ml De gin E já vamos colocar aqui Aqui eu tenho Uma colher de sopa De hibisco Tá A gente vai Colocar aqui E uma colher de sobremesa De Hortelã Eu tinha umas folhas Bem grandes de hortelã Então já dei aquela clássica Rasgada Tá Vamos Começar aqui Deixando esses dois carinhas Dando aquela leve Infusionada Vocês veem que já vai mudando de cor O hibisco Solta A coloração Bem Rápido Beleza Eu já vou colocar aqui O que vai ser O meu doçor É minha fonte De gengivre 50ml 50ml Do meu xarope De engivre Tá Mas 50ml Não é muito Vai ficar muito doce Vamos pensar Nessa indagação Sim Ficaria muito doce Para dar uma equilibrada A gente vai colocar aqui 30ml De limão siciliano Tá Maravilha E Vamos mexer mais um pouco Para soltar bem O sabor aqui Do hibisco E da hortelara O nosso líquido Aqui É para ficar Bom Esse aqui É para ficar Bom O cheiro já está Maravilhoso Beleza Vamos fechar aqui Para não fazer Meleca E agora A gente Como tudo Bom drink Vamos colocar Bastante gelo Aqui Na nossa taça Vou Colocar aqui Até com Para soltar um pouco De sabor Mas Para ter um pouco De decoração Também Aquela clássica Rodelona De limão siciliano Que é bom demais Aí vocês Deve estar perguntando Beleza Você não colocou Lá Por que você não colocou Fuller Re Gin tônica Porque eu não vou usar Tônica Eu vou usar A nossa Grande amiga Ginger Ale Para fazer a parte De Alongar Esse drink E trazer a ponte Gasosa No lugar Da tônica Olha que maravilha Olha que maravilha Vamos dar aquela Leve mexida Para Incorporar Aqui os ingredientes Para ficar bonito No ponte Também E Gente Está pronto Aqui O nosso Fuller Gin Ó Bonito Deixa eu dar um giro Aqui Será que ficou bom? Não tem como dar errado Isso aqui Vai ter um hibisquinho Aqui Nossa Ficou bom demais Gin diria bem Presente Mas você sente Principalmente A hortelã Forte aqui Complementando o sabor E lógico O gin Indo com aquela Fonte alcoólica Mais um drink Aqui Em Homenagem As nossas Adversários Mas Estamos torcendo Para o Brasil Trazer o Hexa Então Espero que tenha gostado De mais Esse drink Vamos seguir Agora Na torcida Vamos seguir Gravando os drinks Aqui No especial Da Copa Esse é o terceiro jogo Da primeira fase O Brasil passando O que vai acontecer? Não temos ideia De quem vai ser o adversário Quando eu ficar sabendo Eu vou fazer aquela maratona Vou pesquisar Fazer um drink Gravar e editar Para trazer no dia do jogo Contra o nosso adversário Beleza? Então Aqui Fuller Gin Para a gente Torcer Para o Brasil E Que venha o Hexa Vai Brasil Até a próxima Tchau pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto